Acabou o gás vizinho? Não. Ele é cansado de ficar dentro de casa. Eu estou levando ele para passear um pouco. Estúpido. Bom dia, seu Zé. Estou aqui apressado. Como é que eu faço para chegar no cemitério? Ah, meu filho, é só morrer que chega ligeiro. Ah, estava ignorando. E aí, doido. Beleza? Está lavando o banheiro? Não. Estou tomando banho. Estou tomando banho. Você está vendo? É uma besta, porra. Oh, bicho bruto. Vai embora. Ei, gago. Está espancando aí? Olha a miséria. Está espancando. Não, estou na praia. Olha na praia. Tarde. Tarde. Essa estrada vai para a cidade? Vai não, senhor. Só temos essa. Se for, ficamos sem. Ah, se foder. O senhor também. Boa tarde, senhor. Olha para a senhora. Está varrendo a rua, né, senhora? Não. Eu estou pensando meio fio. Eita, que ignorância. Só informação. Essa rua aqui, ela vai para o centro? Não. Ela não vai para o centro, não. Pô, gente. E como é que eu faço para ir para o centro, senhora? Você segue essa rua aqui direto, ó. Lá na frente, você vai chegar lá no centro. É, mas a senhora falou que essa rua daqui não vai para o centro. Com certeza, né, meu filho? Quem vai para o centro é você, não é a rua. Poxa, desgraça. Eita, desgraça. Moleque ignorante. Estou trabalhando, é? Estou não. Estou na banho. Não. Seu Hinto, tu tá tomando uma, é? Estou não minha filha. Estou não, estou não. Estou não. Estou tomando banho. Estou bebendo, não. Estou. Est estou tomando banho. Estou tomando banho. Está vendo? Aqui. Estou tomando banho. Pergunta da porra, rapaz. Tem a müehnica da fio, rapaz. Tá trabalhando? Não tenho trabalhando não. Estou na praia, está vendo que eu estou na praia? Não? Tô na praia, ó. Tô na praia, ó. Amei quanto eu tô trabalhando, não? Tô na praia, ó. Tô na praia. Tá vendo, não?